E aí galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, bora para mais uma aula aqui no canal. Bom, galera, se você está precisando de instrumento de percussão, seja panderola, timbal, conga, bacurinha, peles, capas, seja o que for, corre lá para a loja Pata de Leão, entra no site, chama o Alexandre Noates e se você falar que veio por meio do meu canal, você tem preços especiais, então corre lá. Bom, galera, a aula de hoje vai ser como encaixar a panderola nas músicas. É uma dúvida que apareceu da nossa amiga Andrea, ok? Então, Andrea, respondendo a sua pergunta, nas músicas a panderola, como eu expliquei na aula passada, é sempre colocado junto ao som da batera. Então eu separei três músicas dentro dos ritmos que eu já ensinei. Então, por exemplo, dentro dessa música do Bidiz, vamos colocar a primeira levada que eu ensinei, apenas em colcheia. Então é aquela, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Como colocar isso na música? Você tem que sentir a batera, então começou a música. A acentuação da panderola sempre vai ficar junto com a caixa. Então, fica assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, a segunda levada, como ela fica? É aquela que fica concheias com semicolcheias. No tempo. Esse ritmo é muito usado nos ritmos de dance, principalmente dos anos 60. Nessa música Dancing Queen do ABBA, se encaixa perfeitamente essa levada. Então, ela fica assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E, a terceira levada é a levada em semicolcheias. Um, dois, três, e, quatro, e. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Então, essa levada é um pouco mais rápida. Uma música que se encaixa muito bem nessa levada é a música do Jota Quest, o Sol. Mesmo esquema. Sente a batera, sente o tempo, encaixa a levada. Então, bora lá. Um, dois, três, quatro. 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 Bom, Andréia, é isso. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas. Galera, se gostaram, já deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ok? Valeu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem.